Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite pra que horas você assiste isso. Tudo bom com vocês? Cedinho hoje, meu Deus do céu. Gente, eu estou ficando muito orgulhoso de mim mesmo. Vocês deveriam me dar parabéns, eu estou acordando, tipo, cedo. Vou mostrar a bagunça do dia pra vocês, tá? Nossa, dessa vez eu estou querendo morrer aqui no meu quarto, que já está chegando a dar fungo. Vamos lá, está tudo muito lindo. Parabéns, viu, Gustavo? Está ótimo. Caralho, mano. Caralho. Dá até preguiça de arrumar isso. Mas não sou eu que vou arrumar, cara, dessa vez não. Mas assim, a minha irmã está ficando comigo aqui no quarto, então tem muita coisa, muita bagunça aqui que é dela também. Então, tipo, eu e mais ela junto, meu Deus do céu, daqui a pouco está caindo pela janela aqui. Coisa da Adidas, cara. Uma camisa da Adidas. Short. Amo short. Short da Adidas. E um tênis. O lançamento deles. Mano, eu amei esse tênis. Na moral. Olha isso. Sério, parece que eu vou pisar e não vai acontecer nada. É sério. É mó bonito. É diferenciado, né? Não é mais aquela coisinha lá, uma sola normal, assim. É diferenciado. É triste. É verdade. Não vou ricar e não vai acontecer nada. Não vai, não vai. É. Não vai, não vai. É por isso que eu ponho aqui. Por que que o meu último snap ficou daquele jeito? Sério, tipo ficou parecendo um filme, um trailer, ficou demais Na verdade é do Lucas de merda da Rosita, Rosita que era do EDC que o Gustavo me contou Caralho que pica, vou terminar com ela Mano, que foda Tô treinando com essa camisa E se quiser um papel pra você, né, Felipe, pra eu falar? E aqui, Túlio, por favor Terceira vez que tá fazendo isso na época eu tô de cueca Camisa machão, Túlio Só pra machão mesmo Presente de fã Mano, é da Rosita e o Lucas Lá do EDC, gente, eles são muito gente boa Eu fiquei com eles lá, eles são muito legais, amei eles Abri o dele Deixa eu abrir o meu Se for uma camisa de São Paulo Obrigado Ah, só peguei aqui, tá parecendo um short Chupa, Túlio, ok? Tá, vai levar embora pro meu quarto, muito obrigado Boa noite, cara, boa noite, boa noite, galera, boa noite, tudo bem, boa noite, boa noite E era meu boa noite Testando, testando, não, testando Eu tô fazendo uns snaps meio sem sentido Eu não tô fazendo muito sentido ultimamente Olá chicos, eu estou com muito, muito sueño. Desculpem, eu não sei falar espanhol. Tu sabes? Gustavo, não me grava no internet. Escute-me, escute-me. Tu conhece? Ok, continua, continua, vai. O povo quer ouvir, vai. O povo falando da RBD quer ouvir. Vai! O povo quer ouvir, vai. Sobrevivo por pura ansiedade. Com o nudo em la garganta. E é que não te deixo de pensar. Poco a pouco o coração. Vai perdendo a fé. Perdendo a voz. Salva-me do ouvido, salva-me do soledad, salva-me do astil. Salva-me do absurdo, salva-me do astil. Não me deixes caer, jamais. Me propongo tanto continuar. Mas o amor é a palavra que me cuesta a veces olvidar. Estranata é a minha necessidade. Vivo em lá, desesperança. Desde que tu já não podes mais. Agora, ela vai cantar a música da... Não sei como é que fala. O povo quer ouvir essa. O povo gosta dessa. O povo gosta, Gustavo. Ela foi a sessão, Tamiris Rocha. Vou deixar as redes sociais dela aqui. E ela tem canal no YouTube, gente. Procurem por Tamiris Rocha. Tamiris Rocha com TH. Parou de postar vídeo no canal. O que vocês acham sobre isso? Comentem no Insta dela. Hashtag postamaisvídeos, sua lesa. Por que você toda vez grava vídeo e puxa o cabelo? Gente, meu cabelo tá crescendo, entendeu? Ele tá crescendo, então ele fica caindo na cara. Eu falo como se ele estivesse gigante. Não tá chegando nem aqui. Mas dá volta pra mim. Isso daí já... Já tô fazendo rabinho aqui, ó. Moral, mano. Vou fazer o coque samurai aqui, ó. Vou fazer o coque samurai aqui atrás, assim, ó. Agora eu vou dormir. Porque tá tarde. Preciso acordar seco. Boa noite. Durma com Deus. Tchau amanhã. Tchau, tchau. Uau. Tem pessoas dizendo que eu falo muito bem espanhol. Muito obrigado. Eu não sei, eu falo um pouquinho de espanhol. Tu não falas nada. Eu falo assim. Puto. Eu creio que poderia viver em um lugar que só falo em espanhol, ok? Eu creio. Ok. La verdade é que eu não sou brasileiro. Eu sou del Chile, del México, de la Argentina. Da España. España. Muitos, muitas, muitas beças para todos os meus fãs que hablam espanhol, ok? Eu os amo muito. Tinto pra você cantar Justin e One Direction. Justin, vamos lá. Vamos primeiro Justin, depois One Direction. Tchau. 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 Que sua cara tá caindo pra cima É mágico É um ângulo feio, né? Parece aquela mulher Que coloca aquelas argolas Ninguém tem um pescoço maior que o meu, porra Chupa! Eu preciso Arrumar meu quarto Estão falando que o WhatsApp vai parar A partir de meia-noite Gente Sim Estou triste, muito triste Gente, e se eu pegar E mudar a data do meu celular Tipo, pro dia anterior Será que ele pega? Ainda? Vou testar isso E prestar, eu conto aqui pra vocês Cara, eu vou revolucionar Tudo, a porra toda Tá bom, Gustavo Parou, chega de pensar Eu me sinto judging Com esses bonés Não, mas é sério, eu amo esses bonés assim, ó Mais dobradinhos assim Me deem quanto vocês quiserem Eu sou apaixonado Vocês acharam que era um cavalo? Não, era minha mão Vocês acharam que era um relógio? Não, era minha mão Chupa, otário Gente Eu só estava brincando Eu estou hilário Hoje, hilário Gustavo, você Não deveria fazer por nenhuma Puto Falaram assim Ah, o WhatsApp vai parar Mas com o Wi-Fi continua pegando Mentira Nem com o Wi-Fi está pegando Essa bagaça Eu estou puto Já há dois dias Vocês são loucos O que eu vou fazer? Eu estava no WhatsApp Aí meia-noite parou E eu estava usando 4G Eu falei, tá O Wi-Fi vai pegar então Liguei o Wi-Fi Não mudou porra nenhuma Me fale Pode estar de sacanagem Com a minha cara Eu tenho o Kiki Por favor, todo mundo Baixem o Kiki Uhul Que foda Aqui entrando no meu WhatsApp Igual um otário Esperando Para ver se vai voltar a pegar Eu sou um otário mesmo Um alienado Foda-se também Aqui com a minha luzinha Olha, eu estou pegando Eu estou pegando Que bom De meu WhatsApp Está pegando de novo Tem uma pessoa Postando no Twitter Como é que faz E eu vou explicar aqui para vocês O meu voltou a pegar Você vai baixar esse aplicativo aqui E aí vai aparecer o trequinho Aqui E aí você clica para conectar Vai aparecer lá E aí quando você clicar para conectar Seu celular vai ficar com esse VPN Você tem que deixar ele no modo avião E no Wi-Fi E aí você clica para conectar lá Vai aparecer esse VPN E seu áudio volta a pegar A moça disse que a VPN Camufla a tua localização no Globo E redireciona teu tráfego Para outro país Mano Fodástico Por favor As pessoas poderiam ver esse meu Snapchat E aí galerinha Deixa eu contar um negocinho para vocês Eu postei fotinha com o Gustavo No Louvoo aqui Vou deixar o link para vocês Vocês entram lá Que é do ensaio fotográfico que a gente fez E todo dia eu estou postando fotos lá Tipo fotos exclusivas Que eu não posto em outros lugares E também eu estou respondendo algumas pessoas Então vai lá E hoje era para ter ensaio Vocês sabem que tem toda a quarta e quinta E quinta Ensaiou com banda Mas hoje não teve Amanhã vai ter E pelo que eu fiquei sabendo O nosso show de estreia com a banda Vai ser Vai ser dia 9 aqui em São Paulo Mas não está confirmado ainda Eu queria muito que vocês não reparassem no meu cabelo Porque eu acabei Tipo Não que eu acabei de acordar Mas é porque eu não tomei banho Ele está assim E olhando assim Eu pareço um periquito Gente deixa eu mostrar para vocês Que chegou para mim Que eu comprei Porque eu sou muito feliz Olha isso Ah moleque Minha patroupa do Sullivan Chegou Chegou um presente aqui O Gustavo Ele com muito custo Me entregou Ele não queria me entregar Queria roubar para ele É do Quem é? É do Eduardo né? Obrigadinho seu lindo Bom então vamos lá Deixa eu ver Tem essa Isso aqui para eu ler É Deixa eu ver Hum Chocolate para nós Tem Porra Tem paçoquita Deixa eu ver Isso aqui Meu Eu preciso Lavar meu cabelo Para o Túlio Já vale dois abraços Meu Deus Paveceiro Pursinho que dorme com o Túlio Obrigado O Ted agradece Vamos ver o que é mais Mano que que é isso Meu Deus Preservativo Menino Eu não faço tipo de coisa Para lubrificação Intima Kit sertanejo Baladeiro Menos pegador Sei lá Para Túlio Não usar Estão vencidos O cara quer me derrar Dermacid Kit emergência Para pegar funk Não lavou a pepeca Meu Deus Que salva a vida De muita gente Vai salvar a minha Para o Túlio Cagão Que eu cago Quatro vezes por dia Eu falei isso Papel higiênico Portátil Obrigado Mandaram Esse kit Japa Para mim Para comer sushi Vamos ver o que é mais Para o Túlio Snap que ele reclama De gases Deram remédio Para gases Obrigado Virjão Carlos Atenção Só de zoeira Usar vencida Prevenção e cidadania Galerica Para o virjão Do Carlos Faz alguma coisa Sobremesa Liberada Gás 100% Adoçante dietético Em pó Com sucralose Sobremesa Aqui ó Para você respirar melhor Para o gus Parar de roncar Feito o porquinho Toma aí ó Para você Seu Zé Ruela Porco do caralho Continua filmando Aqui que eu quero Mostrar uma coisa Tô filmando Tô Tô filmando Tem o olhinho Uma vez você falou Que seu apelido Era Pintinho Uma mini camisinha Uma mini camisinha Agora é sério Foram os presentes Mais criativos Que eu já recebi Mas eu vou ter que explicar Para vocês mais uma vez Do apelido Pintinho Por favor Não levem Para esse lado Eu tenho apelido De Pintinho Mano Essa porra Tá me zoando Eu tenho apelido De Pintinho Porque eu achava Muito de quem lirou E aí ela me chamava Assim de Pintinho Menino Esse zap zap vai parar Tem que falar Para essa querida justiça Tu tira tudo Que tu quiser Menos meu zap zap Porque meu amigo Zap zap Foi a melhor invenção Daquele Pô não sei Mas o O Zuckinbag lá Ele comprou Tá ligado E é muito bom Menino Não bastava ser corno Ainda tem que deixar Meu chifre enfeitado Ô meu pai Não Não Mas só o whatsapp De vocês Que vai parar Juro meu Não vai parar não Não é verdade Não é verdade Não é verdade , não é verdade